Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou uma pessoa boa, trato todos com amor, falo baixo e tenho educação Sou uma pessoa boa, trato todos com amor, falo baixo e tenho educação Eu gosto de fazer o bem, faça o bem você também Eu gosto de fazer o bem, faça o bem você também Eu sou uma pessoa boa, trato todos com amor, falo baixo e tenho educação Eu sou uma pessoa boa, trato todos com amor, falo baixo e tenho educação Eu gosto de fazer o bem, faça o bem você também Eu gosto de fazer o bem, faça o bem você também 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 E aí